Fala galera, tudo tranquilo? Mais uma questãozinha do Enem, questãozinha de soluções, misturando um pouquinho de termoquímica, questões, sim, classiconas do nosso queridíssimo Enem. Galera, vamos ler a questãozinha? Botando aí pra vocês verem, o cara diz que o carro flex é uma realidade no Brasil, esses veículos estão equipados com motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível, no entanto, as pessoas que tem esse tipo de veículo na hora do abastecimento tem sempre a dúvida, álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, informação importante, tu já pode botar aí galera, tá? Então, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta, utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida, quanto no de volta, tá? Então, o quadro resume alguns dados aproximados sobre estes combustíveis, tá? Então, eu botei aí já o meu quadrinho aqui, o volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de... Então, galera, segue aqui, ó, botei o quadrinho para vocês, o volume importante, a informação de gasolina, tá? E ele diz que a mesma quantidade que foi utilizada na ida vai ser gasta na volta. Então, vamos lá. Então, galera, vamos descobrir qual é a energia que foi liberada, né? Nesse trajeto de ida com o uso de gasolina. O cara diz que 0,7 grama, ok? Da gasolina, vamos botar aqui, ó, gás de gasolina, ok? Está para 1 ml, beleza? Só que qual é a massa de gasolina que a gente tem para 40, cuidado aí com as unidades, ó, Vamos botar a terceira, né, em ml, já que eu passei de litro para ml. Então, a massa de gasolina, galera, foi de 40 vezes 0,7 vai dar 28 vezes 10, a terceira, o quê? Grama, ok? Isso é a massa de gasolina. Agora, eu consigo descobrir a quantidade de energia liberada pela gasolina, né? Se ele disse para mim que cada 10 quilocal, tá, está para 1 grama, ok? Qual vai ser? Vou botar a H de entalpia, ó, ok? Liberada por 28 vezes 10, a terceira, gramas da gasolina. Então, a quantidade vai ser de, bota aqui, ó, 280 vezes 10, a terceira quilocal, ok, galera? Então, essa é a quantidade gasta de energia que ele disse que é a mesma da volta. Então, isso aqui serve como referência, só que agora eu vou ter que fazer o trajeto que é inverso com o etanol, com as informações do etanol. Vamos botar aqui embaixo de vermelhinho, para ficar bem bonitinho. No caso do etanol, tá, vamos botar aqui, ó, do etanol, ele falou que 6 quilocal, ok? Está para 1 grama, ok? Então, se eu tenho 280 quilocal, eu tenho a massa de quem agora, gente? Vamos botar do etanol, beleza? Só botar aqui, ó, certinho, ó, vezes 10, a terceira quilocal, ok? Então, a massa do et, do etanol, foi de 280 vezes 10, a terceira, dividido por 6. Essa continha aqui, era um pouquinho enjoada para fazer, eu botei já, fiz ela bonitinha, 46,6 vezes 10, a terceira grama. Pronto, se ele quer o volume, galera, agora a gente usa a densidade. Se 0,8 gramas está para 1 ml, ok? Eu tenho qual massa? 46,6 vezes 10, a terceira grama está para o volume de etanol. Pronto, faz essa continha. Isso aqui vai ficar, galera, 46,6 vezes 10, a terceira, dividido por 0,8. Bom, galera, essa conta aqui, se você olhar bem as alternativas, dá para fazer por eliminação, tá? Quem não for, não tiver muita segurança, sinto muito, vai ter que fazer, tá? Mas essa continha aqui vai dar aproximadamente 58 vezes 10, a terceira ml, ou 58 litros. Show? Tranquilo, galera? Então, uma questãozinha de soluções, com termoquímica, mas que com um entendimento razoável, né, de matemática, tu fecharia aí, trabalhando sempre unidade por unidade, organiza a questão, que fica bonitinho e você se dá bem. Valeu? Um abraço!